Música Lídia Nacional Karela e Xanana Guzmão, Hala visita para a Emo Deficiência e o Centro Nacional de Reabilitação Becora. Música Lídia Nacional Karela e Xanana Guzmão, Quarta semana, Hala visita para a Emo Deficiência e o Centro Nacional de Reabilitação Becora. E a visita para a Emo Deficiência e o Centro Nacional de Reabilitação Becora. Hala visita para a Emo Deficiência e o Centro Nacional de Reabilitação Becora. Emo Deficiência e o Centro Nacional de Reabilitação Becora. Emo Deficiência e o Centro Nacional de Reabilitação Becora.